Olá, galera do Estirinho Esportivo, galerinha do Facebook, a galera que segue o canal do Grupo Bertioguense aqui no YouTube. Sou o João Baltazar, do Grupo Bertioguense do Estirinho Esportivo, de Bertioga, São Paulo. Nesse vídeo eu vim falar pra vocês sobre um assunto que eu já tratei em outros vídeos, e alguns colegas parecem que também iam falar isso aí, mas sempre tem gente perguntando como é que é, por que acontece, por que não acontece, é assim, é assado, e eu resolvi refazer esse vídeo novamente. O assunto é a relação entre a largura total da furquilha e o ponto de ancoragem, e também a largura, a relação entre a variação de prumo do estilingue e o ponto de mira, tá bom? Então nós vamos tratar esse assunto a partir de agora. Quem não se inscreveu ainda, se inscrevam aí no canal, ativam o sininho para receber as notificações, e no final do vídeo, se gostou da informação, dá o seu joinha aí, tá bom? Vamos lá. Bom, galera, todo mundo sabe que os estilingues são feitos mundialmente, né, em vários modelos, vários formatos, com vários tamanhos, aberturas de haste, tamanho de haste, comprimento de haste e por aí vai, tá? E cada um desses modelos, desse tamanho, largura, destilingue e tudo, existe algumas coisas que são relacionadas a outras, tá? Uma delas é a abertura total da furquilha e o ponto de ancoragem, perfeito? Existe aí um, alguma, eu até fiz um desenho recentemente, para mandar para um cliente, que ele comprou dois estilingues e eu comendo que ele fizesse alguma coisa errada e viesse a estragar o estilingue ou se machucar, né? Eu fiz um desenho para ele saber onde é que era o ponto de ancoragem de cada um dos estilingues e mandei junto para ele, tá? Então vamos lá, os estilingues com aberturas pequenas, com pouca largura aqui, esse aqui tem seis ou sete de largura, eu não trouxe a minha régua e esses outros aqui, ó, que tem seis, sete, oito milímetros, até, tem uns que tem cinco de largura aqui, largura total, largura total, essa parte é medida daqui, nessa parte aqui, até aqui embaixo, aqui, onde está o meu polegar aqui, ó, isso é a largura total, isso aqui é o vão entre as hastes, tá? É o vão, e aqui é o comprimento da haste, daqui até aqui, é o total comprimento da haste. Então esses estilinhos que tem pouca largura, abaixo de, abaixo de oito e meio milímetros para baixo, oito e meio centímetro para baixo, tá? O ponto de ancoragem dele, geralmente, é aqui, ó, tem aqui a maçã do rosto aqui, ó, tem um ossinho aqui, a gente marca, eu marco meu, a unísima polegar eu marco aqui, ó, quando vou atirar, tá? Tem gente que põe um pouco mais na frente e põe um pouco mais atrás, eu ponho aqui, mais ou menos aqui, tá? Então, eu pego aqui, tá? Municio o meu estilingue, ancoro e estico a mão para frente e faço a minha visada, tá? E é aqui, o ponto de ancoragem desse estilinho aqui, tá? Desse outro aqui também é a mesma coisa, tá? O ponto de ancoragem dele, ele é aqui. E em cima aqui. Os estilinhos com abertura total acima de nove centímetros, nove, dez, onze, doze, e por aí vai, o ponto de ancoragem dele já não é aqui, tá? O ponto de ancoragem dele já é mais para baixo. Esse aqui, o PPMG, ele tem onze e meio, tá? Tem onze e meio, ó. É aqui, ó. Os de nove é aqui, tá? Na dentição, um pouco acima da dentição superior. De dez é um pouco mais para baixo, na dentição superior. O de onze é aqui. E mais de onze é um pouquinho mais para baixo. Se tiver doze, treze, quatorze, já é aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é aqui, na minha dentição inferior. Tá? É um ponto aqui. Tá lá, ó. É um pontinho vermelho aí, ó. Vocês estão na mira. Tá? Então, é aqui. Esse outro aqui, ó. O PPSG, aquele ali é o PPMG OTT. PPSG, PPMG, PPMG OTT. Esse aqui é o PPSG. Ele é TTS. Esse aqui, ele é uns três milímetros mais largo que aquele ali. Então, o meu ponto de ancoragem para ele, já é aqui, ó. Um pouquinho abaixo da minha dentição inferior. Esse é o meu ponto de ancoragem para ele. Vocês estão na mira aí, ó. Perfeito? Então, para os abaixo de nove, é aqui. Essa parte aqui, ó. Alguns aqui em cima, outros aqui. Quanto mais estreito, mais é aqui, ó. Em cima do osso. Outro é abaixo. Esses aqui são abaixo do osso aqui. Esse largão é mais ou menos aqui, aqui e aqui. Tá? Hum? Entenderam? Aí você vai perguntar. Tá, mas isso é inverter. Se vocês inverteram, vocês vão ter problema. Tá? Vamos lá. Vocês, alguém, alguns de vocês já estudaram na escola, né? Lá no primário, no primário lá, no primeiro, segundo, terceiro, quarta série. Um pouquinho de geometria, né? Aquela geometria básica lá, né? Estudaram figuras geométricas. Pelo menos no meu tempo tinha isso aí. Hoje não sei. Não sei o que ensino nas escolas, né? A não ser a molecada falar palavrão e fazer beijo e xingar o pai e a mãe. Tá? Mas, no meu tempo, ensinava um monte de coisa, inclusive geometria. Tá? Então, vocês devem saber o que é triângulo, né? Estudaram figuras geométricas e que tem três tipos de triângulo. É o triângulo equilátero. É o que é mais usado aí, que tem três lados iguais. O triângulo isósceles, que tem dois lados iguais e um diferente. E o triângulo escaleno, que ele tem três lados diferentes. Os três lados são diferentes. Um é grandão, outro é um pouco menor e um é menorzinho. Tá? No caso do estilingue, o triângulo que nos interessa é o triângulo isósceles, que ele tem dois lados iguais e um diferente. Tá? Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? As duas hastes da furquilha vão formar um lado do triângulo e as duas borrachas vão formar os dois lados iguais. Tá? Essa é a posição que a furquilha tem que estar para o projétil passar legal aqui por cima das traves e seguir para o alvo. Tá certo? Se eu fizer um ponto de ancoragem errado, vamos supor que eu faça mais para cima esse ponto de ancoragem. Esse ponto de ancoragem para a estringa aqui é aqui. Vamos supor que eu ancore aonde o outro ancora, aqui em cima. Eu vou ficar com o triângulo escaleno. E na hora que eu soltar, que eu liberar a malha, ela vai nessa direção aqui, ó. Ela vai na direção da borracha que esticou menos. E vai me bater aqui nessa trave aqui, ó, superior. Perfeito? E se eu fizer o contrário, baixar aqui, se eu botar aqui no queixo? Ó, vai ficar desse jeito, vai ficar o triângulo escaleno. Na hora que eu soltar a malha, ela vai vir aqui, ó. Bater na trave inferior. Perfeito? Isso acontece com esses aqui, os ladrões. Com os pequenininhos, é a mesma coisa. Os mais estreitos, é a mesma coisa. Ó, tá um triângulo isósceles, né? Se eu ancorar mais em cima, ó lá, virou um triângulo escaleno. Na hora que eu liberar a malha, vai vir aqui, ó. Na trave superior. Eles já me bateram aqui, ó. Tem um monte de marca aqui, que alguns espertos tiram com eles, sem saber o que é. Já me bateram aqui. Se eu baixar o ponto de ancoragem do PPMG, ó, vai ficar outro triângulo escaleno. E vai bater aqui, na hora que eu liberar a malha. Bater na trave, na haste inferior. Aí, o que que acontece? Pode acontecer o seguinte. A esfera voltar, pegar no seu olho. A esfera cortar o fitilho aqui, deixar ele no talinho lá. E quando você for fazer o outro tiro, isso aqui, romper. Na hora que você estiver esticada, a bobagem voltar no seu olho. Então, tudo isso pode acontecer, tá? O mínimo que pode acontecer é você danificar o teu estiringue. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, um exemplo de bolado na trave, o que pode acontecer se você alterar o teu ponto de ancoragem, é isso aqui, ó. O meu scout, ó. O meu scout ergo. Era tão bonzinho. O que que aconteceu? Eu tava treinando lá com a galera lá no centro de treinamento. Deixei esse estiringue aqui. Esse aqui, mais uns dois em cima da mesa lá. Da minha mesa, né? Que eu tava na minha mesa. Chegou um esperto lá, meio confiado. Foi lá, pegou esse estiringue aqui. Foi ensinar um cara a atirar, que eu nem sei quem era o cara. O cara deu três boladas seguidas aqui, ó. Tem uma aqui, duas aqui. A outra pegou bem aqui, ó. E me estragou. Quando eu falei, não. O cara soltou, ia bater, ia... Ficou desse jeito aqui, ó. Isso aqui foi um ponto de ancoragem errado que o cara fez. Três, né? Que acertou as três na trave. A mesma coisa aconteceu com o estiringue espanhol daquele lá, que eu... Um novinho. Nem tinha usado ele direito ainda. Eu levei lá pra... Quando tava montando o campeonato. Chegou um cara, pegou e... Começou a dar uma estiringada. Deu uma... Bateu bem no meio da plataforma que a marca até hoje lá. Então, é... Vocês tem que tomar cuidado com isso. Uma outra coisa que eu ia falar pra vocês é... A relação entre a variação de plumo do estiringue... E o ponto de mira, tá? Aí, se eu tirar com o estiringue desse jeito... Dessa posição... Com o plumo zero, né? Isso aqui é plumo, tá? Varia pra cá ou varia pra cá de acordo com a mão que você segura. Isso é plumo. Pra frente, pra trás, assim... E assim é nível, tá? Então... Nível é uma coisa, plumo é outra. Vamos falar do plumo. Quando você altera o plumo, que nem... Se eu segurar aqui, ó... Se eu segurar aqui desse jeito... O meu ponto de ancorar tem que ser aqui na cava do meu olho... E o ponto de mira é mais ou menos aqui, ó... Tá vendo aí, ó? Nessa ponta aqui da trave, aqui, ó... Nessa ponta aqui. Esse vai ser o ponto de mira. Aí, vamos supor... Porque eu tô de óculos... Eu não posso ancorar... Porque se não, agora que eu liberar a malha... A malha vai sair, vai levar meu óculos... Levar tudo junto, né? Então, eu tenho que dar uma variada no meu plumo aqui, ó... Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma variada... Vou pôr aqui embaixo. O meu ponto de mira... Já saiu daqui... Já saiu daqui da ponta da trave... Já veio pra cá. Certo? Aí... Ah, mas eu gosto de atirar com ele mais reclinado. Então, o ponto de mira vai andar mais pra cá. Ah, mas eu gosto de atirar com ele deitado. O ponto de mira vai passar aqui pra cima. Igual esse aqui. Igual esse aqui, ó... Tá vendo? Estão vendo aí, ó? Tem essa barrinha aqui. Esse aqui é meu ponto de mira. Pra estirinha aqui. Então, o ponto de mira... O ponto de mira, ele varia de acordo com o plumo. E você vai ter que achar ele. Vai ter que marcar umas referências... Até você achar o teu plumo certo. O teu plumo certo, ou deitado, ou inclinado... A 20, 30, 30, 45... Ah, ou 90 graus. Você vai ter que marcar o teu ponto de mira. E vai ter que trabalhar sempre o mesmo ponto de mira. Tá? Então, ele tá até lá disso aqui. Tá? O nível é aquilo que eu falei. Essa variação aqui, ó. O pessoal... Tem cara que costuma atirar com a furquilha assim, ó. Fora de nível. Primeiro que, às vezes, erra lá. Ou é o alvo. Segundo, pode dar uma bolada aqui. Ou... No dorso da mão. Que eu já levei. Levei uma bem aqui, ó. Olha isso. Isso foi com esse tirinho aqui, ó. Eu fui atirar com ele assim, ó. Tirei com ele assim, ó. Aí, tomei, ó. Passou aqui a esfera arrancando faísca. Tá? Então, é isso aí, galera. Eu acho que... Deu pra entender, né? Quem achou a informação útil, dá um joinha aí embaixo, aí, ó. Clica no positivo aí. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Ativa aí o... Clica no sininho pra ativar as notificações. E vamos... Vamos aos próximos vídeos, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar sobre... Eu vou voltar a falar sobre as associações, os clubes. Se você gostou, vou falar sobre a diferença. Em qual contexto as associações esportivas estão inseridas, né? Falar sobre primeiro, segundo, terceiro setor. Tá bom? Vou falar sobre um passo a passo simples pra você... Simplificar pra você abrir a sua entidade, tá? Que hoje não estão precisando se organizar mais aqui no Brasil em termos de estirinho esportivo. Porque o pessoal estão pensando em participar da entidade estrangeira lá, da WSA, né? Mas estão esquecendo que nós temos que arrumar a casa primeiro, né? Eu vou falar novamente sobre o tal de estirinho profissional, né? Que todo mundo fala que é profissional, quer ser profissional. Eu vou falar isso aí sobre a luz da lei, né? Da legislação esportiva, né? Eu vou falar também sobre a Olimpíada também, sobre a luz da carta olímpica. Pessoal, tô todo mundo falando de ir pra Olimpíada, o Olimpíista, ir pra Olimpíada. Tô pensando que isso aí é fácil assim, desse jeito. Então, vou falar sobre isso aí. E também eu vou fazer uma série de vídeos sobre exercícios, né? Pros atletas, né? Que praticam estirinho. Toda modalidade esportiva, nós temos que ter um aquecimento prévio, temos que ter uns alongamentos, por isso aí. E eu vou passar um pouco do meu conhecimento pra vocês aqui. Eu pratiquei muitos anos artes marciais, tive várias academias de artes marciais, né? E condicionamento físico. Então, eu vou passar um pouco do meu conhecimento, que hoje há muitos anos já é um país militar nessa área, da educação física e artes marciais, né? Mas o conhecimento tá aqui ainda. O corpo tá barrigudo, mas o conhecimento tá aqui ainda na cabeça. Então, eu vou dividir um pouco com vocês os alongamentos, pra gente poder fazer aquele alongamento lá pra alongar e aquecer a musculatura, alguns exercícios e também tem uma simulação de tiro, que nós vamos fazer sem dar tiro, tá? Tudo bem que você não tem como você treinar sempre, mas você vai treinar a puxada do estilingue, treinar tudo isso aí pra fortalecer os braços e quando você pegar o estilingue, você tá preparado pra esticar e não ficar tremendo lá, tá bom? Então, eu vou passar tudo isso aí nos próximos vídeos. Galera, um grande abraço a todos. Quem gostou, dá um joinha aí, se inscrevam pra receber as notificações, tá bom? E um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa semana a todos.